Oh, e agora quem poderá me defender? A novinha vem com a buceta maluca A novinha vem com a buceta maluca Sabe novinha quem eu sou? Chapa olímpica, culurada do amor Não contavam com minha astúcia? E agora quem poderá me defender? A novinha vem com a buceta maluca A novinha vem com a buceta maluca Sabe novinha quem eu sou? Chapa olímpica, culurada do amor Não contavam com a minha astúcia? Eu já tô vindo com a piroca dura Sabe novinha quem eu sou? Chapa olímpica, culurada do amor Sabe novinha quem eu sou? Um chapa olímpica, culurada do amor Não contavam com a minha astúcia? Todos os meus movimentos são filiamentos calculados E agora quem poderá me defender? Eu mesmo, nesse set Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, 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 sinto Rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome A novinha vem com a você tá maluca A novinha vem com a você tá maluca Sabe, novinha, quem eu sou? Chapo olímpica, culurada do amor Não contavam com as minhas puxas Eu já tô vindo com a piroca dura Sabe, novinha, quem eu sou? Chapo olímpica, culurada do amor Puxa a bolinha e pica a culurada do amor DJ Maquinho, sangue bom Agora quem poderá se defender? Eu mesmo, MC7 DJ Maquinho 10 anteninhas estão detectando a presença do inimigo